Olá, muito boa tarde. Você vai ver no TV Esportes deste sábado. Rafael Macedo, um dos destaques do judô brasileiro, fala das competições e objetivos no tatame em 2023. Conheça a exposição que está em Porto Alegre mostrando a vida de Ayrton Senna dentro e fora das pistas. Uma entrevista com Melissa Stoffel sobre as atividades do Sesc RS neste verão. E ainda tem os destaques da agenda esportiva. O TV Esportes está começando. E a gente abre o programa falando de automobilismo e do nosso maior piloto. Porque está em cartaz no Barra Shopping a exposição Ayrton Senna da Silva. Porto Alegre é a segunda cidade a receber essa mostra interativa que atraiu 30 mil visitantes lá em São Paulo. Oi, sou Ayrton, tricampeão de Fórmula 1 e brasileiro com muito orgulho. É assim, na voz de Ayrton, que começa o passeio sobre sua vida e carreira. Já são 29 anos sem Senna. Mas os laços de afeto com a torcida e a emoção pelas 41 vitórias conquistadas são eternos. Uma inspiração para o Vitor. Eu lembro de acompanhar o Ayrton Senna, mas eu confesso que na época não tinha noção da grandeza de tudo que ele estava fazendo no esporte. Eu, além de pilotar profissionalmente, também ajudo pilotos a evoluírem no automobilismo virtual, a buscar vitórias no automobilismo virtual. E é impressionante, assim como todos os pilotos que eu trabalho, que vêm participar dos meus cursos, por exemplo, eles têm essa lembrança do Ayrton, essa coisa de assistir o Ayrton Senna junto com a família. Isso é muito presente na vida de todo mundo. A mostra tem 10 ambientes e, por meio de imagens, sons e objetos originais, o público pode conhecer melhor quem foi Ayrton Senna da Silva. Acho que é justamente nos momentos mais difíceis e na situação de frustração que se comprova a força e o caráter de cada homem. A ideia dessa exposição foi como é que a gente poderia contar a história dele não só como piloto, mas o homem por trás. A gente quis trazer um diferencial e por isso que a gente trouxe o convite, a gente acabou construindo juntas a maneira de ele mesmo contar a própria história. A história está sendo contada pelo próprio Ayrton Senna. Então, esse é o diferencial que a gente quis trazer para as pessoas, eles ouvirem dele, de como foi essa história. Ayrton Senna morreu em 1994 durante uma prova em Imola, na Itália. Mas as conquistas do piloto tricampeão mundial são inesquecíveis, tanto para as gerações que acordavam no domingo de manhã para assistir às provas, quanto para os mais jovens que escutam as histórias sobre ele. A exposição é uma oportunidade de reviver a trajetória desse que é um dos maiores ídolos do nosso país. Entre os itens estão cartas digitalizadas que ele escreveu para os amigos quando morou na Inglaterra. O troféu do Mundial de Karte, o capacete e o macacão usados na primeira vitória dele no GP do Brasil em 1991. A geração da voz do piloto por meio de inteligência artificial é um elemento novo em relação a outras exposições que já circularam pelo país. A intenção é emocionar as pessoas. Esse é o convite que a gente deixa para todas as pessoas, não só de Porto Alegre, quem estiver próximo à cidade, a vir conhecer essa experiência, essa história. E quando eu falei do Ayrton Senna, não só do piloto, mas a gente traz um pouco da história dele de infância e como começou essa paixão. A exposição segue até o dia 5 de março no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. De segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e domingos e feriados, das 11 da manhã às 9 da noite. Os ingressos estão disponíveis no site Simpla ou no aplicativo Monte. Agora o judô. O Marcelo Bergter conversou com o judoca Rafael Macedo na última semana. Ele fala sobre a temporada do ano passado e os projetos, desafios para 2023. Vamos acompanhar. A conversa de hoje aqui no TVA Esportes é com o judoca Rafael Macedo, palmista, 28 anos, atleta da Sujipa de Porto Alegre, integrante da seleção brasileira, compete na categoria 90 quilos. E para começar esse nosso bate-papo, a gente quer saber aí de ti uma avaliação do que tu fizeste aí em 2022, o ano que terminou, com uma medalha de bronze no World Masters, a segunda mais importante competição depois do Mundial. E ficar entre os quatro melhores, derrotar o campeão mundial e também o vice. É um baita resultado esse final de ano, em 2022. Bom, agradeço a oportunidade, primeiramente, de estar aqui com vocês. E sim, foi um final de ano bem bom. O ano de 2022 foi um ano bom para mim. Estive disputando medalhas e ganhando medalhas na maioria das competições que eu fui. E, como você falou, na World Masters, é a segunda competição mais importante, né? Num ano não olímpico. Atrás do Mundial é a competição que mais distribui pontos, é a competição onde só entram os melhores, né? Entram os 36 melhores colocados na competição. Então, encerrar o ano medalhando essa competição é uma ótima coroação de um ano de que eu tenho um trabalho muito duro. É um ano de pós-Olimpíada, né? Então, passou a Olimpíada que foi em 2021. Então, é um ano que a gente quer se superar, né? Quer dar a volta por cima. E isso dá mais motivação agora para o 2023. Bom, além do Masters, né? O ano teve outros bons resultados, né? Nas telas que a gente confere agora, em um resumo da Confederação Brasileira, a gente pode perceber aí o teu desempenho. Ficaste satisfeito? Como é que tu sentiste aí? Fala um pouquinho desse sentimento. Acho que poderia ter sido melhor, poderia ter ido além. Fala um pouquinho justamente disso. Não, assim, satisfeito é difícil, tá, né? Porque a gente sempre quer ganhar todas as competições, né? Mas o esporte é assim, né? Nem sempre a gente vai ganhar. Mas estou feliz, sim, com o meu ano. Acredito que poderia ter sido melhor. É o Campeonato Mundial, que era a principal competição do ano. E o objetivo do ano era o Mundial. Eu acabei não ganhando uma medalha. Mas também isso não se considera que foi um bom ano, né? Apesar de não ter tido a medalha mundial, foi um bom ano. Vejo isso, avalio. É agora o que eu acertei, o que eu errei nesse ano. Então, dá para me preparar melhor para o ano que vem. E querer melhorar meus resultados, né? Sempre o atleta, né? Ele tem essa argana, assim, dentro de cima de querer sempre quebrar os recordes, né? Então, a gente tem esse desejo no coração e vamos trabalhar em cima disso. Bom, o calendário, né? Esse ano, 2023, está recheado, né? A gente já falou da trajetória de 2022. Agora, falar um pouco desse ano de 2023. Está lotado de eventos. Mais de 40 no Brasil e no exterior. A comissão técnica da seleção e da SUGIPA é que definirão os atletas que vão participar destes eventos, né? Vai ser um ano puxado, né? Eu queria que tu falasse justamente da preparação do judoca, uma preparação dura nesse início de ano. O ano que tem o Mundial em maio. Vai exigir muito mais ainda? Então, esse ano de 2023 vai ser um ano atípico. Porque o intervalo entre o Mundial passado e o Mundial de 2023 agora em maio é sete meses. Então, não é um ano de diferença. Então, é um intervalo curto. A preparação, na verdade, eu nem parei. Eu voltei do World Masters no dia 24 de dezembro. Tirei ali uns dias só para descansar da viagem e tudo. E depois já voltei a treinar. Então, a preparação continuou com o objetivo do Mundial, que é em maio. E além do Mundial, a gente tem outras competições, né? Tem todo o circuito mundial ali. Grandesãs. Tem o World Masters de novo. Esse ano tem Jogos Panamericanos, né? É um ano atípico que tem o Jogos Panamericanos. É uma competição muito importante para a gente. Então, o início de 2023 vai ser um ano bem puxado. Porque até maio ali a gente vai ter diversas competições de circuito. E vai ter o final de maio ali no Mundial. E daí, em outubro, é o Jogos Panamericanos. Então, acho que meio que dá para dividir aí o ano em duas fases. Agora, o pré-mundial aí com as etapas. E depois, a preparação para os Jogos Panamericanos, né? Que vão ser as duas principais competições do ano. Bom, tu falasse dos Jogos Panamericanos agora há pouco, né? Os Jogos Panamericanos que acontecem em outubro no Chile. O Brasil vai com força total, como sempre? Bom, a gente não sabe ainda quem vai para lutar, né? Mas o Brasil sempre, normalmente, em Jogos Panamericanos, a gente sempre entra com o time A, assim, o time completo. Vamos ver como é que vai decorrer aí durante o ano. Quem vai se destacar, quem vai conseguir ir melhor para eles escolherem para ir para esses Jogos Panamericanos. Eu tenho muita vontade de ir, de querer ganhar uma medalha em Jogos Panamericanos. Então, o meu objetivo é o Mundial e os Jogos Panamericanos. E o Jogos Panamericanos é uma competição que ela não soma pontos para a nossa classificação olímpica. Ela não interfere na classificação olímpica. Mas é uma competição com prestígio muito grande. É uma competição que eu, particularmente, posso falar que assistia desde criança, né? Na TV, os Jogos Pan. Então, é uma competição que, acredito que todos os atletas de esportes olímpicos, assim, têm esse desejo de competir, de ganhar uma medalha. Mesmo para a nossa modalidade de Jogos Panamericanos. Bom, tem o Circuito Mundial, né? Esse Circuito Mundial tem cada vez mais etapas, né? A cada ano aumenta as etapas. Eu queria que tu falasse justamente disso, né? Esse ano pré-olímpico, os pontos que são essenciais para estar em Paris. Como é que funciona essa programação da CBJ, né? Tu já sabes em quais etapas que vai participar? Já há uma definição feita? Ou essa definição é feita durante o ano? Normalmente, a gente já tem uma base, mais ou menos, do que a gente vai fazer no ano. Ah, já sabe mais ou menos se vai para essa. Mas vai variando um pouquinho o decorrer de resultados, né? De como a pessoa tá indo, ou lesão, enfim. Daí isso pode mudar um pouco o calendário. Mas a gente já tem uma base, agora, no momento, das competições até o Mundial. A gente já tem, mais ou menos, uma base de qual vai e tudo. E daí, um pouco antes do Mundial, sai a convocação do Mundial, que daí eles se baseiam nesses resultados, né? Normalmente, eles colocam não só um atleta por categoria, né? Colocam mais de um atleta em categoria para ir rodando nesse Circuito Mundial. Os que forem se destacando, que estiverem lutando melhor, vão ganhando prioridade para o Campeonato Mundial. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente já tem uma ideia do que a gente vai. E daí, a gente se baseia nisso e vai se preparando. E até essa questão do calendário, que eles estão querendo deixar todo ano esse Mundial em maio, por conta da Olimpíada, né? Por causa do ano olímpico, que aí a Olimpíada acontece ali em julho, agosto. Então, eles estão querendo deixar sempre o Mundial em maio para ficar fixo, não bater com a Olimpíada, não tirar nenhuma competição, tirar o prestígio da outra, né? Bom, a gente conversou com o Rafael Macedo, judoca, paulistano, atleta da Sojipa. Quero agradecer muito a tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Muito obrigado mesmo. Se desejando aí um ano de 2023 recheado de vitórias e muito sucesso. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e desejo um ótimo 2023 para todos nós. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Fique com a gente. E o circuito Verão-Sesc de Esportes volta a movimentar o Rio Grande do Sul depois de uma parada por conta da pandemia de coronavírus. Vamos saber mais com Marcelo Bergter, que conversou com a coordenadora de lazer do Sesc RS. Hoje aqui no TV Esportes vamos falar com a coordenadora de lazer do Sesc RS, Melissa Stoffel, sobre o circuito Verão-Sesc de Esportes. Melissa, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE mais uma vez. E eu queria que tu falasse primeiramente sobre a importância do circuito Verão-Sesc de Esportes. 3 anos e sendo retomado. Com certeza. É uma importância muito grande. Na verdade, todos os eventos de lazer que o Sesc vem fazendo. E o circuito Verão é um evento que já é uma tradição do esporte gaúcho. O circuito Verão-Sesc de Esportes é um dos maiores eventos de areia do Estado do Rio Grande do Sul. A gente reunia até 2020 quase 2 mil atletas. Então, ele é um evento que é muito esperado para o pessoal que joga. Eles treinam durante o ano, vão para as etapas se classificar. Então, essa retomada é muito importante para a gente sentir aquela realidade voltando da prática esportiva e para mobilizar e socializar todas as pessoas que participam conosco. Justamente, as modalidades. E sobre a questão dos municípios. Mas, primeiramente, eu queria que tu falasse quantos municípios que serão abrangidos pelo circuito. Como é que está essa questão de organização, a estrutura? Justamente. Falasse um pouquinho justamente sobre essa questão. Então, nossas unidades operacionais no interior do Estado já estão realizando as etapas classificatórias. A gente acredita que em torno de 100 etapas. Então, são 100 municípios diferentes. Quase 25% dos municípios gaúchos vão estar recebendo alguma etapa de alguma das modalidades. Então, todas essas etapas, nas modalidades que foram realizadas, os campeões vão para a grande final que acontece em torre nos dias 4 e 5 de março. Mas, para chegar em torres, tem que participar de uma etapa classificatória. Exato. Justamente. Então, são quase 100 municípios, como tu disseste. Bom, em torno de atletas também, números de atletas, vocês têm ideia da participação de quantos atletas vão participar no circuito na sua totalidade? Nós já fizemos um levantamento até pelas etapas que já estão confirmadas. A gente deve chegar em torno de 1.800 atletas nessa final lá em Torres. Então, com certeza, é o maior evento de areia que a gente tem no Rio Grande do Sul. E conversando até com colegas de outros departamentos regionais do SESC, em outros estados, não temos conhecimento de nenhum outro evento de várias modalidades, misturando 7, 8 modalidades como a gente tem. acontecendo em outros locais. Então, realmente, é um dos maiores eventos que a gente realiza de esportes de areia, especificamente. Muito bem. Sobre as modalidades, esportes de areia, quais são as modalidades? Eu queria que tu falassem, justamente, cada uma dessas modalidades. Nós temos as modalidades tradicionais, que o pessoal mais conhece, como o beat soccer, que é o futebol na areia, o futebol e o vôlei, e algumas modalidades que, geralmente, o pessoal vê mais nas quadras, como o handbeat, que o handball, o pessoal conhece muito das quadras, mas ele é adaptado e acontece o handbeat. Existe o basquete 3x3, que é uma modalidade que, na quadra, recém foi para a Olimpíada também, então ele é uma modalidade olímpica. E outras modalidades, como o câmbio, que o pessoal pouco conhece, mas é um vôlei adaptado para a terceira idade. Então, a gente trouxe o pessoal da terceira idade também para a beira da praia, e a gente está tendo uma grande adesão dessa modalidade. Justamente o câmbio. O câmbio é a primeira vez, ou já houve em outras edições também? Já aconteceu, já aconteceu em outras edições também. A gente adaptou, porque a gente tem uma tradição muito grande do câmbio em quadras. Nós temos nossos grupos de maturidade ativa, que tem uma tradição muito grande, e a gente trouxe para a beira da praia também. E a grande sensação do verão e do momento, que é o beach tennis, que está tomando conta do nosso litoral. A gente está com outros projetos de verão do Sesc. Mas, realmente, o beach tennis tomou as areias das nossas praias, e pela primeira vez em formato de competição. Então, a gente já teve em formato piloto, para a experimentação. Mas, como competição, o beach tennis vai estar sendo realizado também dentro do circuito de verão Sesc e Esportes, com uma grande procura no interior. Então, com certeza, já é uma modalidade que veio para ficar. O beach tennis, como tu disseste, justamente, é uma modalidade que tem crescido, que, na verdade, se consolidou como algo que tem se tornado muito importante dentro do Rio Grande do Sul. A gente tem, justamente, divulgado aqui no TVA Esportes. Queria que tu falasse, justamente, a primeira vez dentro do circuito, e a grande maioria, muitos atletas, a grande maioria, tem um número expressivo de atletas para essa modalidade de beach tennis? Com certeza. O Sesc realizou, em 2022, junto da Federação Gaúcha de Beach Tênis, a competição estadual. Então, já teve uma adesão muito grande, já vem crescendo cada vez mais. A gente vê muitos espaços sendo criados, construídos para a modalidade. Claro, o que facilita o beach tennis? Tu sozinho pode jogar com um amigo, isso facilitou, e modalidades que têm essa independência, elas tendem a crescer também. Mas está tendo uma procura muito grande. Com certeza, a disputa vai ser grande para o pessoal poder ir para a final em Torres. E o que geralmente acontece? A pessoa vem, tem uma etapa em Alegrete. Eu não ganhei em Alegrete, vou competir em uma cidade próxima. Então, se eu não ganho em uma etapa, as pessoas têm andado, circulado e viajado para poder competir e ir para a grande final. Que é a grande final, na verdade, mais do que a competição, uma grande confraternização do esporte que a gente tem lá, o pessoal se reúne. Tem questões, inclusive, de socialização. Nós tivemos pessoas que conheceram o mar indo para essa grande final em Torres. Então, o pessoal de Uruguaiana, de Alegrete, que às vezes não tem oportunidade de vir, é um momento de vir. Eles vêm por causa do esporte, que é a grande ferramenta de socialização, mas é uma grande festa do esporte. Legal. Bom, a gente falou um pouquinho justamente sobre o circuito Verão Sesc de Esportes. Eu queria falar sobre o circuito de corridas. O que dá para falar? O que a gente está esperando agora para a 2L23? O que a gente pode esperar? O circuito de corridas também é histórico dentro do Rio Grande do Sul como modalidade de competição do Sesc. Além do nosso circuito, as nossas unidades realizam várias corridas, mais de 100 corridas durante o ano. Mas o circuito de corridas tem essa peculiaridade de ser realmente um circuito, com pontuação. Então, a gente já tem a primeira etapa acontecendo no dia 5 de fevereiro, em Atlântida Sul. É a nossa arrancada também na praia, que tem tudo a ver com o momento. Mas serão mais 17 etapas que vão estar acontecendo. E cada vez mais as pessoas buscando... Mais uma vez, o esporte individual favorece as pessoas terem uma independência. Às vezes não conseguem reunir 7, 10 pessoas para jogar. Mas essas modalidades individuais ou em dupla favorecem a participação. E o circuito de corridas é muito fácil. A pessoa pode pôr o seu tenizinho e sair para treinar. E muitas vezes não compete com outra pessoa. Eu tento baixar o meu tempo. Então, isso acaba tornando cativante. As pessoas se incentivam a participar, a praticar essa modalidade esportiva, que depois que se apaixonam, não deixam mais. Para adultos e crianças? Para adultos e crianças. A gente tem o infantil também, que é para a criançada se incentivar. Vem junto com o pai, vê o pai correr, mas ele também participa, ganha só a medalhinha. E aí é uma criança que vai estar no circuito de corridas até a sua fase adulta. Nós temos corredores de mais de 80 anos que participam conosco. Foi muito alegre. Justamente isso. Sobre essa questão, tu falaste adultos e crianças, e vai se criando essa tradição, de certa maneira, como tu disseste, o circuito de corridas já é tradicional, e as crianças começam e elas seguem, vão seguindo nessa, e podem, em todo o Estado do Rio Grande do Sul, seguem nessas competições. Nessas competições, e muitas vezes, o que a gente sempre prega dentro do Sesc, a questão da educação, também por todos os outros viés de atividades que nós fazemos, a educação pelo esporte, elas fazem uma corrida, daí elas encontram no Sesc o projeto de formação esportiva com outras modalidades esportivas. Então, o importante para a criança é experimentar. É isso que a gente quer através da proposta do Sesc na área do esporte. Mas a corrida, com certeza, é uma coisa que favorece muito, e a gente já vê grupos de corrida de crianças. Tem, por exemplo, o Seu Souza, que é famosíssimo em Tramandaí, que tem um grupo de crianças carentes que percorre o Estado fazendo corrida. Tem crianças que vêm correr de pés descalços. Então, a gente já fez campanha de tênis para ajudá-los. Então, é muito legal. E o próprio Seu Souza, que é um corredor, ele tem mais de 80 anos. Então, a gente tem essa questão intergeracional também, que é bem importante e acaba favorecendo na questão de socialização, de educação, de esporte. Para finalizar, eu queria que tu justamente falasse um pouquinho justamente dessa questão, como tu coordenadora do Lazer, do Sesc, RS, falasse dessa questão de fomento do esporte, fomento do Lazer, do Sesc, principalmente nesse período do verão. Qual a importância, até mesmo para a continuidade em 2023, o pessoal começar o ano já praticando esporte? Eu queria que tu falasse justamente dessa questão. Dessa arrancada, né? Eu digo que uma das sementinhas boas que a gente teve na pandemia, se é que dá para dizer assim, foi as pessoas estarem sem a possibilidade da prática esportiva. porque elas viram a importância e a necessidade que isso tem nas vidas delas, né? E a gente vê em todos os eventos o quanto essa retomada está sendo, em alguns momentos, maiores daquele momento de 2020, 2019, tranquilo que a gente teve, até março de 2020, a gente pode falar. Então, essa retomada está mostrando isso, o quanto as pessoas estão procurando a prática esportiva, valorizando a prática esportiva, porque elas sentiram falta. Muitas vezes a gente dá valor para aquilo que a gente sente falta. Então, quando nos foi tirado esse direito, essa possibilidade de conviver, porque vai além da prática esportiva, é muito mais uma socialização, um bem-estar, conversar muitas vezes. Então, a gente tem, além disso, a gente tem o circuito de corrida, o circuito SESC Verão, a gente tem o projeto Estação Verão que está em Tramandaí, Torres e Laranjal acontecendo de terça a domingo com prática esportiva, qualidade de vida, bem-estar. Enfim, todas as nossas 43 unidades do SESC espalhadas pelo Rio Grande do Sul, não só com eventos e atividades onde nós temos unidades, mas o SESC atende as 497 cidades do Estado. Então, a gente sabe da importância disso. Tudo que nós realizamos tem o cunho educativo, a preocupação com isso e o grande diferencial do SESC está nisso. Nós temos como propósito cuidar emocionário e fazer as pessoas felizes. E isso muito através do esporte também. Maravilha. Bom, para o pessoal ter mais informações, justamente sobre o circuito de corrida, sobre o circuito de verão de esportes, como o pessoal pode ter essas informações, onde obter? Nas nossas redes sociais, a página do SESC RS, nós temos todas as nossas unidades operacionais, tem as suas páginas também nas redes sociais, ou no site do SESC, que é o www.sesc-rs.com.br. Maravilha. Melissa Stoffel, muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes, e um bom dos 23, bons circuitos do SESC, de modo geral. Tá joia. Obrigada. E fico convite a todos a participarem das modalidades esportivas, visitarem as nossas unidades operacionais. Obrigado. E chegou a hora da agenda aqui no TVA Esportes, com destaque para o início do Gauchão de Futebol 2023. Três jogos serão disputados neste sábado, e com a dupla Grenal em campo. Atual pentacampeão, o Grêmio pega o Caxias, no Estádio Centenário, às quatro e meia da tarde. Às sete horas, mais duas partidas. O Internacional encara o Juventude, no Beira Rio, e o São Luís defronta o Ipiranga, em Ijuí. Amanhã, fechando a primeira rodada, Novo Hamburgo Brasil de Pelotas e Esportivo, recebem Avenida Aimoré e São José, respectivamente. Também hoje, lá em Cidreira, no litoral norte, em xadristas de todas as idades, estão participando de um torneio inclusivo de xadrez. A competição começou pela manhã e segue até o final da tarde, com a premiação dos vencedores das várias categorias. O evento acontece perto da praia, num toldo instalado junto à concha acústica. E amanhã tem uma prova de fogo para os mais fortes, a Extreme Run Marathon, em Gramado. À disposição dos atletas, três modalidades, 42, 21 e 10 quilômetros, que é a opção para os iniciantes. A primeira largada está marcada para sete da manhã. E assim encerramos o TV Esportes de hoje. O programa volta com uma edição diária a partir de segunda-feira ao meio-dia. Muito obrigada pela sua companhia, ótimo final de semana e até a próxima.